Boloquinha, é a Boloquinha! Tomou banho, tá cheirosa Começando mais um videozinho aqui pro canal Pra vocês virem que eu cheguei em casa no vídeo anterior É a câmera, olha aí, tira Olha aí É a câmera, tem que saber de tudo, tudo né? Vocês já estão percebendo aí que eu dei um trato aqui na carcaça Perdi 5kg que eu fui ali cortar o cabelo Fazia uns dois meses que eu não cortava o cabelo Eu tô passada, chocada Boloquinha também, tinha um tempo que não tomava um banho, né Bolo? Tomou um banho hoje Ué Como é que a banho faz? As orelhas tá tudo limpinha Chega tá rosinha, ó Odeia tomar banho, tá de raiva comigo, mas tinha que tomar, tava muito suja Dona Sana tá ali, ó, no escritório dela, né Dona Sana? É, vai tá Cozinhando aí que não para nunca A gente já foi ali na piscina aí, bota uma foto aí, Vitão A gente foi ali na piscina dar uma relaxada Que aqui, minha gente, tá quente, viu? Tá muito quente Aqui nesse estado do Alabama Quando chega no verão Passei debaixo de um pé de coca ali Eu tava escutando a água Borbulhando de tanto calor Vou ali pegar o caminhão pra cá Pra frente de casa aqui Que eu vou pegar a roupa suja Pegar as coisas aqui Tem que limpar, né? Pra organizar e deixar tudo pronto Meu fininho vai derrubar nessa bandeja, vai? Só comi três, pô Três? Eu não vejo Cada moto que tu dá, tu pega quatro, cinco É, me tira Me tira Vai, eu vou pegar o caminhão Vocês querem ver caminhão, né? Então eu vou pegar o caminhão ali Pra pegar as coisas Pra limpar aqui Daqui a pouco eu volto O parceiro Casca aí descansando Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou mover ele pra cá Pra frente do apartamento ali Porque tem muita roupa suja Roupa de um mês, né? Roupa suja de um mês Roupa de cama Tudo pra tirar, pra limpar E deixar organizado, né? Eu vou logo avisando que Não vou gravar muito aqui Esse período que eu tô em casa Que eu acho que vocês Não tem muito interesse De ver o que eu vou dentro de casa Jogando videogame Indo no Walmart 15 vezes no dia Não tem, né? Pra quê? Mas aí eu vou gravando devagarzinho Vou pedir pra Vitor fazer um favorzinho aí E botar nos vídeos Tudo junto um do outro Pra fazer um vídeozinho bacana pra vocês Vou ficar uma semana em casa E quando eu voltar pra estrada Aí é vídeo Quase todo dia Ou todo dia Como vocês estão vendo aí Na regularidade do canal Um dia sim 15 não Que vergonha, hein? Mas vamos ligar ele aqui Pra ver se pega Primeiro estágio Deixar acender as coisas Apagou Apagou Se cobriria normal Porque O balão de ar Está encher Agora antes Ele não fazia isso Eu desconfio que estou com algum vazamento de ar aqui Eu não sei se Essa gambiarra que eu fiz Está vazando ar Vou tirar essa churrasqueira Para limpar também E vou levar minhas panelas Para cozinhar Estou cansado dessas comidas Dos postes É ruim demais Pizza, hambúrguer, hot dog Meu Deus do céu E o bichinho amanhã Eu vou lhe usar Viu, filho? Amanhã ele vai dar uma voltinha Por aí na praia Está muito tempo parado Amanhã ele vai dar um rolê Mas vamos deixar de conversar besteira Eu vou mover o caminhão Para lá para perto de casa Bom, antes de mover o caminhão Ali para frente de casa Antes de tirar aqui da vaga Eu vou organizar logo tudo Colocar aqui no chão Preciso também colocar água Ou fluido aqui no limpador De para-brisa Eu vou colocar água Porque como está quente Não tem problema Mas antes de mover o caminhão Vou colocar para lá Vou organizar tudo Deixar fácil Só para parar ali Tirar as coisas Depois botar de volta aqui na vaga Acompanha aí Bom, eu sei que não tem a mínima necessidade De eu mostrar isso Mas... Quero mostrar um pouco aqui Do dia a dia do caminhoneiro, né? Isso aqui é tudo roupa suja Roupa de cama Roupa que eu usei Aí vou fazer a trouxa Eu vou deixar aqui tudo embaladinho Direitinho Colocar esse colete aqui Que eu preciso lavar também As luvas Porque aí eu paro ali na frente E tiro a trouxa completa, né? Já joguei o lixo fora já Também não está muito sujo o lixo Só tinha descartável Vou levar meu videogame para casa Só com as peças de roupa limpa Que ainda tem aqui E é isso aí Vamos mover o caminhão para lá agora Agora a parte mais gostosa Descer com essa trouxa E ainda também vou pegar Tipo o tablet Que fica aqui Meu videogame que está ali Alguns carregadores Que estão ali também Que eu guardo Deixar tudo em casa Porque eu vou ficar uma semana Em casa parado, né? Ficar uma semana em casa parado Então... Deixar tudo em casa Agora o próximo passo Colocar água ali no limpador de para-brisa O ideal é não colocar água, tá? É colocar um produtinho Mas como está quente Eu vou colocar E provavelmente vai acabar Antes de começar o inverno Vamos desligar aqui Há um barulho grande Desligar Muito cuidado quando for puxar isso aqui Tem que puxar reto Puxar reto para cá Tem muita gente Que quando vai puxar Puxa de lado e quebra Vamos aqui abrir o capô agora Meu parceiro, o casco vai ficar aí guardadinho Até a próxima sexta-feira Ou talvez a próxima outra segunda-feira Porque eu gosto de deixar ele de frente para lá Por causa da incuminação da vaga Deixar a porta Mantém a porta da geladeira aberta Ontem quando eu saí Eu deixei a porta aberta E quando eu cheguei Estava fechada Porque a inclinação fechou E aí eu já passei um paninho nela Já limpei E agora Deixar aberta só para Não ficar fedendo Estou esquecendo da churrasqueira Vou pegar a churrasqueira também E levar para carro para limpar Está bem? Agora vê O vídeo não acabou não Fica por aí que vai ter mais coisa Já estamos em outro dia aqui agora Manhã cedo Já está quente de manhã cedo Botei uma camisa de proteção UV Porque senão fica em carne viva Vamos conectar o jet ski aí Para dar um passeio de leve Dar uma divertidazinha também Aqui O gordinho não é de ferro né fi? Não é não? Conectar A praia A praia não né O local que eu vou jogar ele na água Fica Mais ou menos aí uns 15 minutos de distância Dessa vez Eu vou Colocar ele na cabeça aqui A câmera da cabeça Para filmar um pouco da Da rota que eu pego Para chegar lá nas ilhas e tal Talvez o áudio não fique muito bom né? Mas Vou tentar filmar para vocês aí Mas primeiro vamos ali conectar né? Vamos colocar aqui Eu coloco uns cadeadozinhos Os negócios né? Claro que Vou sair de Recife Para ser roubado aqui nos Estados Unidos né? No Recife uma vez o cara pulou Eu fui na casa da minha tia Aí quando eu estava voltando Três elementos Pulou na frente de um carro E tinha um Peugeot Ele foi por favor de levar aquele carro Desgraça de carro Deus me livre Nunca mais na minha vida um Peugeot Assim aí Eu vinha numa rua Numa rua mortinha assim Sem muito movimento Aí tinha Três elementos Na calçada A minha irmã disse Diminui aí Que o rapaz quer Atravessar Só foi o que deu Eu diminui Eu diminui rapaz Os três mocinhos do amor Pulou na frente do carro Com trinta e oito velho Acho que eram trinta e oito velho Era um vinte e dois sei não Eu sei que era um revólver Eu lembro que era um revólver Mesmo esse trem Ele é pesado demais O outro era bem leve O outro era bem levinho Fora, desce do carro Desce do carro Desce do carro Desce do carro Calma, pô Calma Tá armado, tá armado Tô nada, pô Tô não Só que o Peugeot Sem seguro velho Acho que eu tenho acabado de comprar Tinha lá um mês, sei lá Velho né, semi novo né Aí o cara Sai do carro, tá armado, tá armado Não, pô Tô armado não Tô armado não, pô Ah, caramba Ih, tem que sair buguei filho Aqui é a trava Aqui é a trava Aqui é a trava Ó Deixa eu colocar aqui Baixar Que aí vai aliviar o piso Agora Boa Tá armado, tá armado Não, tô não, pô Tô armado não Ó, leva o carro aí Não tem problema não Leva aí Coruru velho da pô Tinha o Peugeotzinho lá Aí O cara O cara foi gente boa O bandido da direita Ajudou minha irmã Minha mãe saiu do carro E o cara pedindo calma Minha irmã gritando E o cara disse Calma moça, calma Olha velho Nessas horas dá pra rir agora né Mas naquela hora lá Foi foda Aí Meu tio É policial Tio Carlos Um abraço tio Eu acho que levou o celular de alguém Acho que levou o meu celular O celular da minha mãe ficou Sei lá Alguma coisa assim Aí a gente Ah sim, foi A gente saiu correndo Pra uma A gente saiu correndo pra uma festa Que tava tendo lá na vizinhança A gente entrou de festa adentro E o povo Que isso, que isso Não sei o que Não, assalto Levaram meu carro Não sei o que Quando eu tava na festa Aí veio um Um taxista Olha lá, teu carro parou ali Meu carro Foi, foi, parou ali Tu não foi assaltado aqui Minha mãe Pelo amor de Deus Eles voltaram pra ali sequestrados Pobre Pra me sequestrar Tá doido Tá o cinto que fica fazendo barulho Não rapaz Eu sou taxista Eu vi tudo o que aconteceu Eu tava atrás de vocês aí Teu carro parou ali Porque é o seguinte né O Peugeot Se você abrisse a porta ali todo né Acendeu a luz Aí Que eu tinha Coloquei um bloqueadorzinho aí Ativava o bloqueador Só rodava tipo Dois quilômetros Aí o carro parou Ele disse que os caras desceram Ainda tentaram empurrar o carro Mas não Não funcionou né Que tinha que apertar o botãozinho Segredo né Aí eu voltei lá Vi o carro abandonado No meio da rua Aí foi Acho que eu peguei o telefone desse cara Desse taxista E liguei pra meu tio Carlos Pra ir lá Me ajudar Que ele é policial Ele foi armado lá Ainda procurou os caras tudinho Mas os caras picam a mula Muita loucura né Brasil é Brasil não é para amadores É o fresco É né É que eu me sinto milionário sabe De onde eu saí Pra onde eu tô Eu me sinto milionário Eu já disse que ia ir atrás Vitor bota Bota uma foto da casa De onde eu nasci Onde eu fui criado Tá vendo O cara que saiu daí E hoje tá aqui Num conforto Dá molesta Aí o cara vai ficar feliz Com essas músicas sem futuro Mas ó Deixa eu começar a besteira Agora a gente vai ali no posto Encher o tanque do gente Eu acho que vai dar uns 30 40 dólares E vamos botar na água né fi Vamos simbora Sem molhar Já tá pago Agora é só abrir aqui Não é fácil É uma pressão danada esse aqui Tem que ir bem devagarzinho Porque O nozzle A pressão daí dentro Joga o combustível pra fora Apertou 4,85 4 e 4,99 Não 4,09 O galão Espera aí Que a boca eu voltei Boa meu garoto Aí agora Solta aqui Esse daqui É por último Agora a gente vai aqui Fazer um pip stop aqui Daqui a pouco eu volto aí Aí o do banheiro Aí agora Terminar de preparar o bicho aqui Pra jogar na água ali né Olha a pressão desse aqui Esse aqui também vai Esse aqui vai ficar Esse aqui também vai Baixar aqui pra não dar copyright Facilitar o trabalho do meu amigo Vitão Né Vitão E agora É aprumar o bicho Aprumar o bicho ali na rampa Eu já falei algumas vezes Eu sinceramente prefiro Dar ré na carreta Do que dar ré nesse trailerzinho aqui Ele curva muito rápido entendeu Mas vamos lá Profissional é profissional né filho Profissional não escolhe nem dia Nem hora nem lugar Aí ó Que corra linda Também com câmera com tudo Aí fica mais fácil né Aí Aí sim Papai Noel Aí sim motorista Deixa descer Deixa descer Segura Freio de mão Freio de mão já Vamos lá descalço Dragazinho Pra não cair Que é cheio de load aqui Solta a trava Solta e salta a trava Tira Pronto Está livre Agora eu sou muito burro Deixei a corda mais longa lá atrás Aí Escorregar a minhoca aí viu E agora é só empurrar pra trás E agora é só empurrar pra trás E agora é só empurrar pra trás Oi Oi Não faz essa besteira não Godinho Que sai caro viu filho Aí agora Amarra essa benção aqui E vai ali agora E coloca o carro na garagem E coloca o carro na garagem Toda vez eu faço isso Eu deixo a sandália no jet ski E esqueço que tem que andar isso aqui tudinho de volta No chão Horrível Aí Vamos lá Vamos voltar lá Agora a pergunta é Será que o gordinho vai cair na água pra subir no jet ski? Será meu Deus isso? Será? Vou pegar o bicho pra cá Já que está celular aqui A chave do carro está aqui E ai que maravilha Espera filho Espera filho Espera filho Ih profissional filho É profissional Boa Vou pegar o bicho daqui né Para o rapaz descer A lancha dele ali Vou colocar a jaqueta O mais importante Que a polícia veio de longe Agora sim Agora estou legal Aí agora sim filho Aí eu ligo aqui ó No wake zone Porque essa área aqui Porque essa área aqui não pode fazer onda E agora vamos tirar essa corda daqui Porque eu não tenho medo que o jet ski puxe pra dentro da turbina Bom Passou ali Da parte que não pode fazer onda Agora no fim Que a polícia estão atrapando E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CLAR EM EVENTES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO V Hierro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu paguei 5 dólares Pra dar esse spray aqui no jet Vamos embora pra casa E terminar o serviço lá Quando eu comprei o jet ski Já veio com esse adaptadorzinho aqui E aí eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz Eu não sei se a mangueira vai chegar lá Mas a gente tenta Porque ela é daquela que estica Quando bota água, sabe? Você sobe aqui Dá pra não cair Aqui ó Coloca a roda Colocou, rodou Beleza E agora Vamos ver se chega a mangueira Nem posso estar fazendo isso aqui Mas Estou fazendo Daqui a pouco chega uma multa pra mim aí em casa Condomínio é cheio de frescura Ô garoto Próximo passo Ligar o jet Barulho bonito Hoje que ligou Vem aqui E liga a água Quando liga a água Vem dar uma olhada Se não tem nada vazando Tá de boa Tá de boa Tá de boa na lagoa Ela tá saindo água por baixo E assim é que dá um flush Bom, já tem uns 3 minutos mais ou menos de estar fazendo Eu venho aqui agora Desliga a água Desliga a água Apesar desse pano aí que eu vou limpar ali Ali dentro E agora Desliga o jet Boa Vamos garoto Subir aqui agora Pra tirar isso aqui E agora tem que Limpar a água Que fica lá embaixo Tá vendo aí Vai ter alguma coisa errada com esse negócio Não é possível Isso é tão difícil Peso da molesta Esse trailer Ele é de alumínio Ele é mais pesado Do que outro trailer Que eu tinha no outro jet ski Já vi um negócio desse Então Então eu tô mais fraco Do que eu estava antes Coloquei a madeirinha ali Vou deixar o bicho descer Levantou Puxar um pouquinho aqui Boa, meu garoto Fecha Coloca o cadeado Vou botar a travinha ali Veja a hora de ter uma casa com garagem coberta Pra que minhas coisinhas fiquem tudo na sombra Pestalhado, né? Vamos embora pra casa agora Almoçar Almoçar não Que a gente almoçou, né? Eu já almocei no caso E eu comi um peixinho lá na praia Não gravei muito Eu não gravei muito Contrei com os amigos Pra estar gravando Meio chato, né? Então pronto Eu vou Ficando por aqui Limpando aqui, peraí Eu vou passar uma coisa Eu sou homem, minha gente Homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo Não consigo falar e limpar aqui, não Tem umas bolhas de sal aqui Eu tô tentando tirar Certo? Por hoje é só Não sei se vocês gostaram desse conteúdo aí Mas foi feito com coração Certo? Muito amor e carinho Ó o gordinho Todo bronzeado Hoje o dia foi bom Saí daqui era 10 da manhã E tô chegando agora 4, 5 horas quase Bom, quem gostou Deixa o like, compartilha Manda pra todo mundo aí Me ajuda a chegar nos 5 mil inscritos Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto